Fala, galera! Oba, oba! Aí sim, hein? Pelo do Bronx na área, galera. Galera, é o seguinte. Hoje eu tô aqui com uns amigos aqui, né? O Bruno ali veio pegar o Shelby, né? O Bruno e a Júlia. O Bruno teve aqui outro dia. Era pra pegar o cachorro no outro acusão, mas ansiedade na terça-feira. Nem dormiu. Nem dormiu. E aí veio... O Bruno é grandão, ó. Galera, agora o Shelby, filho do Tadalas com a Aike. O Bruno é grande, tá vendo o cachorro filatão cinco meses, mas tá gigante. Vem ali com a Júlia. A Júlia tá ali vendo os filatinhos ali. Conhecendo aqui o canil, né? E aí, Júlia? Tudo bom, querida? Gostou dos cachorros? Sim, eu achei fofinho. Qual foi a impressão aí do Shelby? Ah, eu achei ele muito pequenininho, acompanhado os grandões. É, filhotão. É, você deve ter visto ele, ele mostrou a cara. Obviamente que o Bruno mostrou a foto pra vocês lá. E ia ver uma galera, né, Bruno? Mas veio só vocês. Ansiedade. E de ver aqui os dogs, o canil e o Shelby tá aí, ó. Uma nova família. Lindo, lindo. Ó. Ó, quando fala que... Quando o Pedrão falar que tem promoção, pode vir. Entra em contato. Essa parada, rapaziada. O Shelby é bem bacana. E os cachorros aí, gostou dos cachorros? Pô, é. Gostou dos cachorros, bem bacana. E eu falo pra todo mundo outra coisa, né? Que vídeo e foto não... Pô, é, nós não temos a mesma impressão. Não tem, quando vê pessoalmente. Quando vê pessoalmente. É bem diferente do do Agne. É, é surreal. Os filhotinhos também estão ali. Vem os filhotinhos, os filhotinhos? Uhum. Vem que nem, né? Muito bom vídeo. Estão novinhos, eles estão apontando. Galera, bem bacana aí. Vamos aqui continuar com a visita aqui do Bruno e com a Júlia. Ô, você tem que olhar, vem quem é a esposa, não é a esposa? A Roberta. A Roberta, não pode vir, mas abração pra Roberta. Na próxima vai vir aí. A gente vai trocar uma ideia aí, valeu? Então é isso aí, galera. Acompanha aí. Continua aí com a visita aí do Bruno e a Roberta, a esposa dele. Valeu? Até que vem. Essa aí, nova casa agora, rapidão. Já vai vir. Já um mês, dois meses, ele já vai... Tá abientadão, já vai estar o dobro de tamanho disso. No canil é... No mesmo máximo que a gente tá com cuidado, mas... Com o novo doutor, o novo dono é outra parada, velho. Aqui ele tá na matilha. Agora vai fazer parte de uma matilha diferente. Aqui, galera. Vou mostrar pra vocês a mãe do... A mãe do... Do Shelby. Gordona ali, ó. Né, Aica? Dando língua, né? Isso aqui é a mãe dele, já. Trigue sozinha. Galera, tamo limpando. É do meninão. Tamo limpando aí, ó. Os braxinhos estão disponíveis só esse aqui ainda. Duas, quatro fêmeas e um macho. Tá com sede, carinha. Tá com sede, carinha. É, nós estamos aqui na limpeza aqui, ó. Fala, dona Bronx. Quer falar nada não? Não. Tá de mal? 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 Então é isso. É só pegar lá cartão de vacina. E o Shelby vai pra nova família. É isso. Vamos que vamos. O Shelby indo embora, galera. Tchau, Shelby. Cabeção dele. Head. Bem fortinho, né? O Bruno é grandinho, né? É isso aí, rapaziada. Fui que fui. Valeu. Valeu, Brunão. É isso. Valeu. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Vamos, Júlia. IBC Dogs e Rodolfo Cerelo apresentam Mega Encontro de Criadores de Itu. Sábado, dia 6 de agosto. O Encontro Tradicional de Itu. Vagas Limitadas. Garanta já a sua. Mega Encontro de Criadores de Itu. Sábado, dia 6 de agosto. Pro Clube de Campo. Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Quilômetro 95. Sentido Jundiaí. Pedregulho Itu São Paulo. Garanta já a sua vaga. Informações. IBC Dogs e Rodolfo Cerelo. 11 996516020. 11 996516020. O Encontro. O Memento. O O O O O O O O Obrigado.